E aí, menina, bom dia, bom dia, meus amores, e aí, gente do céu, assistindo Gente, e aí, fofuras? Bom dia, eu tomei dois banhosos, gente, pra vocês Segundo banho, ninguém perguntou o que eu tô falando, eu tô falando o que eu quero, não importa Ai, Valência, eu quero só Valência, que esse dedo não vai vir, tem Valência, que eu vou por tudo, ah Amo, tudo pra mim Cadê Valência? Eu sou a Diba, que não, relaxaria Quero te dar, é, Rosco, eu tô aqui, também, eu disse Amor Amor, dá um auto com o macho no estante, dizer, não sei Há mais de uma semana Mais de uma semana Eu tento me segurar Há mais de 15 dias, meu irmão, na quarentena Gente, a música das amantes da quarentena A música das amantes da quarentena Do nada, eu descobri a música das amantes da quarentena Menina, porque diz tudo, gente, com tudo nessa quarentena Há mais de uma semana, só que, tipo assim, só que a gente não tá há mais de uma semana, né Já temos quase um mês, entendeu? Enfim, gente, eu tô aqui, eu tomei um banho Maravilhoso, lavei meu cabelo Seu hidratação maravilhosa Pensa numa bicha cheirosa, gente, aqui Tudo Um cheiro do meu cabelo, tá molho Aí lavei, passei um cremezinho Que eu gosto E aí, o que acontece Tomei essa vibe hoje, me cuidar Lavei o cabelo, ficar cheirosa Com o bofinho, né Namorado é fituado Mulher, vamos ter que continuar Agora vou passar uma máscara aqui na minha cara Pra cuidar Vou passar Quero se, quero se, quero se Quero se dar, quero se dar Quero se dar Quando eu sair dessa quarentena Cuidar da minha pele, gente Com essa máscara que eu amo, maravilhosa Ela não pode passar na região do olho, gente Maravilhosa, gente Deixa uns 20 minutos Terminei de passar a máscara Tá dizendo aqui no rótulo que não pode passar no cabelo Não pode encostar O meu cabelo onde tá Será que eu sou doido? Ai, meu Deus Agora consegui um grão, gente Pra ele, sabe o que? Meu papel filme pra usar com gel Eu tenho umas amigas minha que usa Passa o gel Passa, é uma medida de mais ou menos Duas colheres de sopa na região Onde você quer passar E você vê que um papel filme enrola Porque eu quero afinar bem minha cintura Eu quero deixar ela aqui Eu quero deixar essa aqui largo E essa aqui bem acossada Bem a cintura de Gisele É meu sonho ter uma cintura daquela Gente do céu Vem aqui na toalha Ai, gente, vem aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir botar o papel filme sozinho Pera Gente, eu não tô mandando vocês fazerem isso não Você tá dizendo que eu vou fazer isso, hein Ai, aqui, ó Ai, quebrou O quê? O que foi? Fazer isso aí Ai, fica um bafo A cintura bem afinada Gente, eu tô sentindo minha cintura Bem do jeito que eu quero Eu quero ela bem fininha assim, ó Isso aqui largo Um bafo Deixa eu botar mais uma coisa Quer que eu bato no tú? Agora não Eu vou botar de noite Quando eu durmi Ele pode dormir com isso? Não, mas não durma não Fica só um pouquinho as horinhas Uns minutos Fica só uma hora com ele Depois de tira, entendeu? Olha aqui o meu botão Morta Mas tu também tem isso, não é? Hã? Tu não tem isso, não é? Peraí Lembra que a vida vai aqui Gente, isso aqui é um babado Que é pra poder É truque, mulher Tudo na vida é truque, gente Bota na mente de vocês Pera, meu amor Suspende mais a blusa Aqui nas costas Vira pra cá Olha ali pra frente Passa só mais um Isso aqui já Ó E também Gasta o papel Fim todinho Viu, por favor Pronto, ó Vira pra cá Vamos ver como ficou Ó, gente O truque Tá Bate, babes Bate, babes Gere esse gel Uma coisa Vou fazer esse gel aqui Não é só quem treina Que usa, não, entendeu? Quem não treina Que vai pra academia Tem preguiça Não gosta de academia Pode usar ele, entendeu? Faz a massazinha Pronto, deixa ali Já age Entendeu? Já vai queimando Aquelas gordurinhas chatas Que elas incomodam Não sei, enfim Muitas não gostam É E tal Mas ai Não só usa Se for pra academia Não, é mentira Agora vou deixar Algum tempo aqui Mais tarde eu tiro Porque somos dessas E eu quero a minha cintura fininha Bem assim Tá dentro A cintura coisada A cintura coisada Tá dentro A cintura coisada